Estou olhando para duas câmeras, então eu vou ficar alternando. A gente vai falar hoje sobre etiqueta de composição. A gente vai estar lançando nos próximos dias um serviço de venda de etiqueta de composição. Como é que vai funcionar lá? Veja só, você basicamente vai entrar no nosso site, vai ter lá dezenas, centenas de modelos de etiquetas, onde você basicamente vai escolher um modelo, vai mandar para a gente a sua logomarca, seu site, dependendo do modelo vai ter algumas informações que você vai ter que mandar, como telefone, isso depende do modelo. E aí a gente vai preparar a etiqueta para você, você não vai ter trabalho nenhum. O seu trabalho é escolher, pagar e aguardar. Só faz mandar para a gente as informações, a sua logomarca que a gente prepara a etiqueta para você. A gente vai ter centenas de modelos, cada um mais top do que o outro. E aí a etiqueta vai sair num preço muito, muito acessível. Imagina aí, centavos, muito, muito barato. E é um produto que você agrega muito valor. Imagine a sua camisa com etiqueta de composição nesse padrão. O mesmo padrão que uma Nike usa na camisa dele, uma Riachuelo, uma Puma. Marcas internacionais hoje já estão usando DTF nas etiquetas de composição. Vai ter ela aqui, por exemplo, toda preenchida com fundo preto. Tem ela com fundo branco, se você quiser aplicar em tecido escuro. Ah, mas eu quero ele vazado. Também vai ter. Aqui alguns exemplos, a etiqueta vazada. É extremamente resistente, ela não rompe. Pode lavar tranquilamente. Quero para tecido claro vazado. Também vai ter. Então, todos os modelos vão ter quatro variações. Você vai ter ela vazado branco, vazado preto, fundo branco ou fundo preto. Você vai escolher. Dentre os modelos, vai ter essas quatro variações. Então, escolhi, mando lá logo a marca e a gente faz a impressão. Como é que se aplica essa etiqueta? Eu vou te mostrar. Quando você comprar, você vai receber assim, em metro. Você vai comprar lá em, no mínimo, 100 unidades. Então, vai ter de 100, de 500 e de 1.000 unidades. E aí, você comprou 100, eu quero 20P, 20G, 20M. Você vai mandar essas informações para a gente e a gente vai fazer a impressão para você. Então, chegou aqui, você vem e recorta. Para ganhar tempo aqui, eu já recortei. Recortei a etiquetinha. Vou pegar aqui um tecido. Alan, qual o tipo de tecido que eu posso aplicar? Praticamente qualquer um. Tanto sintético, quanto natural, preto, branco, colorido, seja elástico ou não. Não faz diferença. O DTF, você consegue aplicar em praticamente qualquer material. Eu estou aqui usando, para aplicar, uma mini prensa. Você pode usar a prensa profissional? Pode. Posso usar a mini prensa ou posso usar um ferro de passar. Você escolhe. Ok? Aqui na mini prensa, eu vou programar ela. Essa máquina a gente vende aqui na loja. custa de R$299. Você seleciona a opção média aqui, em M. Que aí você consegue fazer. Ela já está programada aqui, em M, para você aplicar DTF. Então, o primeiro passo. Se você vai usar uma prensa plana, 150 graus, 15 segundos. Se vai usar uma mini prensa, temperatura média, 15 segundos. Basicamente a mesma coisa. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, na superfície, passar aqui, um, dois, três segundinhos, para tirar a umidade. Posiciono a etiqueta. Ok? Venho para cá, e vou dar uma pressãozinha de 15 segundos. Só isso. A grande vantagem é que você vai conseguir, por exemplo, colocar a tua etiqueta, com a tua marca, com os teus dados, numa camisa que já tem. Você pode lá arrancar a etiqueta e colocar, estampar a sua etiqueta. Isso agrega muito valor ao produto personalizado. Apliquei os 15 segundos, o que eu vou fazer? Esfriar. Vou passar aqui, que o ferro está frio, para acelerar aqui o processo de resfriamento. Você pode também, se eu for fazer várias camisas, e jogando lá a camisa do lado, quando ela estiver completamente fria, você vem, já está um pouquinho morno, tem que estar completamente frio. Agora esfriou. Eu venho e faço a remoção do liner. Está aplicada a etiqueta. Super resistente. Eu consigo esticar. Ela não deforma. Está vendo? Uma resolução altíssima. O toque, extremamente agradável. Se você quiser melhorar ainda mais o toque, o que você pode fazer? Vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou-se. Ela vai ficar praticamente imperceptível na camisa. Então, com a qualidade extraordinária. Beleza? O serviço ainda não está funcionando. A gente vai estar divulgando, vai estar lançando daqui a três, quatro, cinco dias no máximo. Então, fica ligado no canal, porque a gente vai estar divulgando aqui. Você vai ter a possibilidade de ter a sua etiqueta de composição no mesmo nível de empresas internacionais. Então, isso agrega um valor gigantesco no produto. Imagine você entregar para o teu cliente uma camisa onde a etiqueta de composição tem o mesmo padrão de uma loja internacional. Você vai gastar centavos. Isso agrega um valor cem vezes maior do que o valor que você vai gastar na etiqueta. Ok? Então, fique ligado que nos próximos dias vai ter lançamento aqui na Fortúria. Vai revolucionar o mercado de etiqueta de composição no Brasil. Abraço! 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 Obrigado.